A pródiga do professor Antônio Almocho Iveio Brandal. Neste dia 15 de agosto, corrente, a Academia da Ciência de Letras, legítima sucessora do Centro Cultural Apoio do Neto, completará mais um aniversário de profícua existência e de relevantes serviços prestados à cultura marinense. Com muito orgulho, sou membro efetivo desde 2003. As Academias de Letras precisam de tempo para sua afirmação e prosperidade, conforme pensava Joaquim Almocho, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E é certo também que carecem de uma constante renovação, quer pelo preenchimento de vagas ou por abertura de outras. Por exemplo, quando algum membro efetivo migra à categoria de honorário, como será o meu caso, dentro de poucos dias, tudo de acordo com as normas regimentais e estatutárias. O nome Academia tem origem numa escola fundada por Platão em 387 anos antes de Cristo, junto ao Jardim. Anoeste de Atenas, em um terreno dedicado à deusa Atena, que segundo a tradição, pertencera a uma personagem litológica acadêmica. A Academia Francesa, que serviu de motelos até mais do mundo todo, foi fundada por Armand Jean Brasileira, o cardeal Richelieu, sob o reinado de Luís XIII, de França e Navarro, que empresta o nome à capital mariança. Tem, portanto, 384 anos. A Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, foi baseada nesse pressuposto, já é centenária. A Academia Maranhense de Letras, fundada em 1908, também. Assim foi, a partir da criação da Academia Francesa, que escritores e intelectuais brasileiros, de todas as matizes, desejavam criar uma instituição, onde, nos seus modos, sendo composta por 40 membros efetivos e perpétuos, conhecidos como imortais, deleiramente patroneados e escolhidos entre os cidadãos que tivessem publicado obras de reconhecido mérito ou livros de valor literário. A Academia Caxiense de Letras, fundada em 15 de agosto de 1997, surge a regra que comemora a passagem dos seus 22 anos. Tão jovem e já com relevantes serviços prestados à cultura maranhense, consegue próprio, nos mais partos recursos financeiros, com excelente biblioteca e ainda sem um jardim. Abriga seus salões, os 40 cadenas que lhe dão vida, realiza suas sessões regulares e sorenes e as dipostas dos seus novos membros. Dentro de ritual rico em tradições, com o público também. O público tem tido acesso pleno democrático às suas dependências e a essas atividades, além de as visitas guiadas e outras atividades de cunho recreativo cultural proporcionadas principalmente aos estudantes. A Academia Caxiense de Letras, desse modo, dá seguimento aos diversos movimentos literários anteriormente acontecidos em nossa cidade, honrando as tradições caxiense e dando sequência aos esforços desenvolvidos em prol da cultura maranhense, da época dos centros culturais. Remanescem em seus quadros atuais, descendentes daqueles que participaram desses movimentos, cidadãos representativos da sociedade que então e de saudosa memória. No meu caso, repassei a categoria de membro, honorário da Academia Caxiense de Letras, abrindo uma vaga à renovação dos quadros. Lembro do meu pai, Antônio Brandão, que fez parte do Centro Cultural Coelho Médio. do meu patrão, a cadeira 39, João Guilherme de Abreu, e do meu confrarte, Silas Marques Serra, que fez a saudação ao meu ingresso na casa de Correio Médio em 2003. Considero que a academia não faz política, mas é política, na medida em que participando da vida da comunidade castelhense, que conhecendo seus problemas e através de um trabalho emendimento cultural, procura abri-los em busca de melhores soluções. Durante minha condição de membro efetivo da Academia Caxiense de Letras, tive a aventura que consegui a edição pela Fundação Municipal de Cultura de São Luís e pela edufima da Universidade Federal do Maranhão meus três livros. Fortes Laços, em 2007, lançado na primeira feira do livro de São Luís, com unidas de 400 anos, com unidí de 400 anos. Em 2002, lançado no Palácio do Istorre, em São Luís, na Université Lumière, em Lyon, França, e na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Portugal, em 2014. E desafios à teoria da economia, em 2015, lançado em São Luís, na Academia Maranhense de Letras, e em São Paulo, na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Na minha viagem à França, Espanha e Portugal, em 2009 e 2014, meus livros também estão em bibliotecas destes países. Sempre falei em nome da academia e às quais continuo a pertencer, da Ciência de Letras e do Vicência de Letras, do Travante, como membro honorável, e da Universidade Federal do Maranhão, onde incidei entre 1978 e 1997, quando aposentei, mas continuei ligado às suas atividades, principalmente através da sua retorno.